Música Coisa boa é visita inesperada, abraço apertado, sorriso largo e acolhedor. Gente que traz dentro de si luz, afeto, sensibilidade e amor. Coisa boa é chuva fina no entardecer, cheiro de terra molhada ao som dos pingos de calmaria. A revoada dos pássaros à procura de seus ninhos e lá se vai mais um dia. Coisa boa é apreciar uma leitura no sofá ou embaixo do pé de manga. Leitura regada de chá de capim-limão, punhado de alegria que aquece o coração. Coisa boa é barulho longe de água corrente, seja ela de córrego, rio ou bica d'água. Desejo de matar a sede e se refrescar nessas gotas sagradas. Coisa boa é prosa com os amigos, lembranças bonitas e até sonhos. Café coado, bolo de milho que perfuma toda a casa. Esperança que alimenta e faz o coração sentir em disparada. Coisa boa é andar sem pressa e viver na simplicidade, respirar fundo e procurar em nossas ações discernimento. Coisa boa é transformar o nosso coração em uma caixinha de bons sentimentos.